Nos Teus Olhos Nos Teus Olhos O Sentido A Resposta e Tudo Mais Que Eu Quisesse Ter Me Pergunto Como Eu Pude Tantas Vezes Te Negar Sozinha Eu Andei Mesmo Assim Eu Fui Amada Nos Teus Olhos Como Pedro Pude Então Me Arrepender Olha Com Esse Olhar de Luz Pra Todos Nós Olhar Que Nos Reflete A Tua Voz Olhar Que Anuncia O Teu Perdão Pra Quem Me Espera Na Vida Encontrar Uma Saída Antes Que A Noite Traga A Despedida Que Seja Muito Tarde Pra Te Ver Nos Teus Olhos O Teu Brilho Foi Assim Que Finalmente Um Dia Me Encontrei Nos Teus Olhos Nos Teus Olhos O Sentido A Resposta e Tudo Mais Que Eu Quisesse Ter Me Pergunto Me Pergunto Me Pergunto Como Eu Pude Tantas Vezes Te Negar Sozinha Eu Andei Mesmo Assim Mesmo Assim Eu Fui Amada Nos Teus Olhos Nos Teus Olhos Como Pedro Pude Então Me Arrepender Olha Com Esse Olhar de Luz Pra Todos Nós Olhar Que Nos Reflete A Tua Voz Olhar Que Anuncia Olhar Que Anuncia O Teu Perdão Pra Quem Espera Na Vida Encontrar Uma Saída Antes Que A Noite Traga A Despedida Que Seja Muito Tarde Pra Te Ver De Me Ver De Me Ver